E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, mais um vídeo de análise e dicas e dessa vez na conta do Tobias, um grande amigo aqui, né? Ele tá sempre acompanhando, sempre participando também das calas aqui quando eu tô fazendo live. Então ele pediu pra mim dar uma olhada nos personagens dele. Galera, o intuito não é apenas pegar contas que o pessoal falta ou pá, né? É mostrar pra vocês a conta de todo mundo, porque assim você vai ter uma base do que você pode fazer ou não. Então é bom que você tenha algumas ideias de builds e do que você pode fazer pra funcionar seus personagens aí. Então, bora lá? Então vamos lá. Começando aqui pela Eula. 1.800 de ataque, legal. 50 de taxa, 189 de dano crítico, tá legal, hein? 117 de bônus de dano físico. Estrela de prata, refinamento 4, interessante. E depois dá pra você tentar colocar um Ultimo do Lobo ou aquela de Pias, mesmo que é a dela, né? T5. É, inclusive, se ela voltar, eu acho que eu vou tentar pegar o espadão dela. Pelo menos pra colocar, né? Pra fechar a personagem. Mas não que essa daqui seja ruim. Essa daqui é top também, né? Ela atinge inimigos afetados por Cryo, causando 320% a mais de dano do ataque aqui, né? Ela está utilizando chama pálida, vamos dar uma olhada. Olha, 21. Ataque vida taxa. 17 taxas. Olha, eu não tenho sorte com chama pálida, eu já tentei. E só vem artefato flop também. Você já pensou se esse bônus de dano físico viesse dano crítico com esse tanto de taxa? Ou até mais, tipo, uns 10 de taxa com uns 20 de dano crítico? Ia ficar brabo, né? Vou ver aqui. É, ataque eu já vi. Falta a tiara, né? Dano crítico com taxa, ó. Legal, hein? C0, 8, 8 e 8. Bom, eu ia recomendar você colocar o ataque básico dela no máximo. Colocar uma coroa. E na ult, né? A habilidade você deixa no 9, mas causa bastante dano também junto aqui com o combo do chama pálida, né? Que estaca duas vezes. Então, o recomendado é que você coloque pelo menos 10, 9 e 10. Mas se você gostar muito do personagem, você coloca 10, 10, 10, ok? Eu sei que dano físico tá largado aqui no jogo, mas eu ainda tenho a esperança de que na próxima região vá ter personagens que vão se beneficiar, né? Que vão bufar o dano físico aqui. Vamos lá, Zhongli com 52k de vida. Zhongli full tank. Então, não precisa se preocupar com taxa de dano crítico. Borla preta, reflamento 5 e nível 90. Legal. Mil elite, que é a melhor opção pra ele, já que vai bufar o seu time. Tanto na defesa, quanto no ataque. Isso é bem interessante, que basta o Zhongli colocar o pilar em campo, que o pessoal vai receber esse buff. C0, talentos, 177. Bom, o que eu iria fazer aqui primeiro, tacar uma coroa na habilidade elemental dele, que é o escudo. Aí depois, você coloca no 9 aqui a ult, o ataque básico você não precisa upar. Aí se você fizer uma build dele híbrida, aí dá pra você colocar no máximo a ult dele, que além de um certo controle de grupo, causa um dano legal. Com 100k pra cima, dá pra você tirar. Ayaka, vamos ver, ele é nem Ayaka, né? 1999 de ataque, olha aí. 28 de taxa, 243 de dano crítico. Está utilizando a espada do Penhasco Obscuro. Lembrando que ele tem duas contas, galera. Então, essa Ayaka não é a Ayaka mais forte dele, né? Ele já comentou isso comigo. Então, vamos lá. Herói Invernal. Legal. Ó, o sub-status aqui tá interessante, viu? Ataque, ataque prof. A única coisa que tá matando aqui é prof, né? Porque ela não vai fazer reação, só congelamento. Aí não vai escalar tanto com a proficiência. Dano crítico com taxa. Prof. Constelação nenhuma. Talentos tá 8, 8 e 8. Bom, Ayaka, como ela é uma TPS aí de Cryo incrível. É 10, 10 e 10 tem que deixar. Beleza. Então, vamos ver aqui o caso, mano. 1.300 de ataque. Tá focado em prof, tá? 717 de prof. Espada de favores pra gerar energia pro time. Sombra verde, né? Que é a melhor opção pra ele, já que vai tirar a resistência da mental dos inimigos. Também aumentar o dano do Redemoinha. Proficiência. Proficiência. Tiara de proficiência. Tá tudo prof. Só que eu achei que ele ia pegar pelo menos uns mil de prof. É, talvez esteja faltando o prof aqui na pena. É. Acho que se pegar uma pena com 60, 70 de prof que já vai ajudar, né? Ele não vai pegar mil, mas ele vai chegar perto. Aí no caso, o talento tá certo. É, se você utilizar ele só pra espalhar o elemento e bufar o time, aí não precisa atacar a coroa aqui, viu galera? Porque não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você quiser que ele cause dano imersivo, E nas habilidades, assim, no total, aí você tem que colocar um pouco a mais de taxa nele, né? Um 50 de taxa, um 120 de dano crítico. Aí sim, ele vai causar dano no seu par aqui, os talentos. É, no ataque normal, você vai precisar do par se você quiser aumentar o ataque do imersivo, né? É interessante. A Klee, vamos ver, nos 700 de ataque, 64 de taxa, 171 de dano crítico. Está utilizando o Agatha do Penhasco Obscuro. É interessante esse catalisador aqui, eu nunca peguei ele, Mas, dá bastante dano crítico, né? 55, aumenta o ataque em 12%, 30 segundos. Quando você derrota, aí acumula 3 vezes. Interessante. Trupe itinerante, as 4 peças. Está focado, então, no carregado. Trupe itinerante está legalzinho, olha. Interessante, às vezes, é que se viesse dano crítico, mantendo essa taxa, ficaria mais top, né? Bonus Pyro está difícil também na minha conta. E sempre quando eu vejo um cara esse de Bonus Pyro, eu estou pensando, cara, nossa. Eu queria um convite, um pouco de dano crítico e com uns 10 de taxa, né? Vamos lá, constelação, nenhuma, talentos, 999. Bom, hoje em dia, eu não sei se vale a pena você coroar. O personagem, até porque ela não escala com taxa de dano crítico, ela é forte para reação elemental, né? Mas aí vai de cada um. Se você gostar da personagem, aí dá para você upar tudo, né? Eu tacaria se eu gostasse da personagem de Oscurosa aqui. Ataque normal e habilidade. Na ult, eu acho que eu não tacaria, não deixava no 9, né? Já está bom. Agora, vamos ver aqui o vent. É, 1300 de ataque. 224 de proficiência. 22 de taxa. 139 de dano crítico. 270 de recargo, aí, ó. Está utilizando o arco de favônios. 4 peças do sombra verde. É o vent, se você fizer ali full prof também, já resolve o problema, né? Legal, seu vent. Constelação. É, talentos, 199. Tá legal. O meu está assim até hoje. Eu não sei se eu taco coroa nele ou não, né? Mas eu tacaria uma coroa na ult, apenas uma. Na verdade, eu deixo no 9 mesmo, para gerar partícula, causar um pouquinho de dano. Mas a ult dele, que é o ponto forte, é interessante. Então, galera, comenta aí o que vocês acharam da conta do Tobias. Lembrando que se você quiser fazer parte das análises aqui do canal, basta você vir aqui no seu perfil. Você vai em editar o perfil, colocar os personagens que você quer que eu veja. Aí depois você vai ter que marcar essa opção aqui, beleza? Vai ter que estar assim, certinho. Mostrar os detalhes do personagem. Vai ter que estar assinalado aqui. Porque muita gente manda o ID para mim. Aí chega na hora de eu avaliar aqui. Eu não consigo ver, galera. Então aí fica complicado, né? Então é isso aí, galera. Comenta o que vocês acharam da conta aí do Tobias. Não esqueça, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Deixa aquele like para fortalecer. Tem vários links aí na descrição. Tem o link da roxinha. Tem o link do Discord, caso você queira fazer parte do nosso grupo. Na roxinha, na Twitch eu faço live segunda, quarta e sexta às 20h. Ok? Então, galera, até o próximo vídeo. Valeu, fui!